E a quinta semana na Comissão Nacional da Educação Católica Timor-Leste Conectil há a abertura da formação do professor Sira com o livro manual do estudante Sérgio Timuano que realiza o Salão Instituto Superior de Filosofia e Teologia Fato Metadilhe. O objetivo é a formação da formação e da disciplina manual do aluno para Itania Manorinsira e Lilio Manorinsira e a religião moral católica Timor-Leste e há mais de 400 professores da religião moral católica. Então, é o município de São Lúcio Centro e a formação Itania cabe para a competência com o apoio da Conferência Piscopal Timor-Leste e o Ministério da Educação em colaboração com a Educação Municipal de Sira e Timor. A formação Itania é a continuidade, a formação Sira-Celo que organiza a ONU, Conectil organiza. Itania Manorinsira lança o 9º e 12º ano manual do aluno e a 7º ano da escola da Inian. E a formação Itania é a formação para professores da religião Sira. Então, é o objetivo principal é fazer uma formação Sira-Celo que é a escola pública, também envolvemos a Sira-Lara, professores da religião moral católica e escola pública, nas escolas privadas, nas nossas escolas católicas. Então, todos os professores organizam o dia, o dia de aprendizagem com os alunos. E todos os alunos têm o reconhecimento de que lutam com a ciência, moral e religião católica. E a Fátima Nessan, diretor da Educação do município Dili, Sabino da Costa Pereira, Atetem, lheu-se formação, e o guia-professor Sira, o dia de honra em matéria religião católica, para estudantes o dia, não aceitam o conhecimento. Isso é uma garantia, também, e o guia-professor Sira, onde você tem o material que vocês têm também, onde você ouviu a orientação. Nós haven't atingish o curso de avaliação sem Jersey. e ser anorado para a orientação, semanalmente, para a formação. Participante Raimundo Alves agradece para o Conectil, e facilita a formação do professor Cira Lílio e a área Curso Religião Moral, onde implementa a escola Idaidacneã. E agradeço a cooperação entre Conectil e Educação. E agradeço a formação do professor Cira Lílio e a área Curso Religião Moral de Escolar. E nós implementamos a matéria de edição para o exame nacional. Durante o ano de tudo, nós fizemos o livro manual, a Bíblia, o versão de Itenia, e nós implementamos a escola. A formação do professor Cira Lílio e a área Curso Religião Moral de Escolar. A Conectil e Educação Moral de Escolar